O gel ultra firme, ele é um neurocosmético. Ele age liberando beta endorfinas, promovendo a você uma agradável sensação de bem-estar. E além do mais, ele ajuda no combate das adiposidades. Ele possui uma capacidade de quebrar os triglicerídeos dos adipócitos, combatendo também a celulite. Gente, é um produto muito inovador. Basta aplicar na sua pele e efetuar massagens. E se você quiser potencializar a ação deste produto, utilize-o após o ultra firme spray. Vou dar uma dica para você, uma dupla dinâmica para potencializar os seus tratamentos estéticos realizados em cabine. Cosmético Fisioforma e automassagem vão dar excelentes resultados para você. Para reduzir a região do abdômen, vamos lá. O primeiro passo é desobstruir os gânglios linfáticos. Isso faz toda a diferença. Comece pela região do pescoço. Em seguida, a região das axilas, sempre em movimentos suaves e circulares, bombeando esta região. Em seguida, bombeie a região do umbigo. E depois, a região da virilha, sempre em movimentos circulares e suaves. Pegue agora o seu produto ultra firme spray. Ele possui cafeína vetorizada, que é um potente lipolítico, centelha asiática, que ativa a circulação periférica. E ele contém um ativo, gente, chamado nicotinato de metina. Este ativo vai promover um intenso aquecimento na pele, resultando num vaso relaxamento, auxiliando a drenagem linfática, a microcirculação, facilitando a penetração dos ativos. E a região, então, vai ficar bem avermelhada e aquecida. Agora, comece a fazer um movimento de deslizamento com as duas mãos. Faça massagens circulares no abdômen com a palma das mãos, no sentido horário. É importante que seja horário. Caso contrário, poderá causar uma prisão de ventre. E isso nós não queremos. O próximo movimento é com as palmas das mãos, de fora para dentro, sempre pressionando a região do abdômen em sentido ao umbigo e à virilha. Repita esse movimento pelo menos umas 10 vezes. Belisque a gordura com ambas as mãos, da cintura para frente, de cima para baixo. E repita esses movimentos por alguns segundos. Agora você vai utilizar o gel Ultra Firme, que é um neurocosmético. Porque ele possui endorfin, que vai liberar endorfinas e, além de tudo, contém vários outros ativos. Que vão penetrar com maior facilidade devido à utilização do spray anteriormente. Apenas espalhe o produto em movimentos circulares e voilà! Agora você está observando os resultados. A nossa modelo anteriormente estava com 68 cm acima do umbigo, agora com 65 cm. Na linha do umbigo ela estava com 71 cm e agora com 66,5 cm. Abaixo 76 cm e agora 74,5 cm. Que tal você também fazer uso do cosmético fisioforma e automassagem na sua casa? Você vai potencializar todo o seu tratamento e diariamente você continua quebrando as células de gordura.